. O ponto de vista de hoje termina uma série especialíssima durante este mês de dezembro, entrevistando empresários e mostrando empresas vitoriosas, exatamente fruto de uma coisa chamada talento, obstinação e muito foco. Hoje, por exemplo, encerrando estes programas, nós vamos entrevistar dois diretores da Esterbon, o presidente Antônio Leite Jales e a diretora administrativa financeira Zaulei de Queiroz. Um casal que, de fato, tem talento de sobra e vai mostrar no programa de hoje a você, telespectador, tudo o que aconteceu na trajetória vitoriosa da Esterbon, que começou pequena e que hoje é um exemplo e um modelo para todos nós no Rio Grande do Norte. Meu caro amigo Antônio Leite Jales, Zaulei de Queiroz, uma satisfação imensa. Eu diria receber vocês se estivesse no estúdio, mas, na verdade, pelo contrário, vocês estão me recebendo na casa de vocês. Esse programa é diferente dos programas anteriores, que são programas em estúdio, exatamente para mostrar ao telespectador como funciona, o que é que significa Esterbon para vocês. E eu queria começar, Toninho, daqui para frente eu não vou chamar você mais de Antônio Leite Jales, porque se eu falar que Antônio Leite Jales pouca gente conhece. Mas se eu falar Toninho da Esterbon, o telespectador certamente sabe exatamente que é você. Me diga uma coisa, quando e como foi que nasceu a Esterbon? Nelson, eu quero primeiramente agradecer a você pelo convite, é de uma importância muito grande para a minha pessoa, para a Esterbon. A gente está encerrando o ano de 2015 e se iniciando em 2016. que se Deus quiser vai ser, com certeza, para todos os brasileiros. Vamos confiar que nós vamos ter um ano, se 2015 foi difícil para algumas pessoas, algum segmento, mas 2016, com certeza, se Deus quiser, há de melhorar. A Esterbon, a gente começou em 91, eu com o Zauleide, na Henrique Câmara, começamos praticamente com uma frisa emprestada. E eu tenho orgulho de dizer que hoje a Esterbon tem aproximadamente 7 mil fris espalhados em todo o Rio Grande do Norte, na Paraíba e uma parte do Ceará. E a gente, começamos no Alecrim, na Henrique Câmara, uma rua pequena, a menor rua de Natal, eu acho que ela não tem, ali próximo a Círio Cavalcante, ali do Alecrim, próximo ao Mário Negócio. Em seguida, com os dois anos, a gente mudou para a Avenida 7. E em seguida, viemos aqui para o Parque Industrial, aqui de Parnamirim. A Esterbon, é duas coisas que se confundem muito, Toninho da Esterbon e a Esterbon. E eu quero aqui falar que a Esterbon, da importância que ela tem para a minha pessoa e para a Zauleide, porque o pessoal fala Toninho da Esterbon, Zauleide nunca é da Esterbon. Então, é uma coisa que pegou as duas coisas, mas não tenha dúvida que Zauleide é uma pessoa muito importante para a Esterbon. A gente começou junto, trabalhamos junto e é um desafio grande você trabalhar com a esposa, começando do zero, num segmento que envolve tanta gente. Nós temos hoje direto 700 funcionários, direto 700 funcionários indireto, mais de 7 mil para todos os efeitos. Nós somos responsáveis. Você, quando empresta uma frisa incomodada, você é responsável. Qualquer problema que dá, o pessoal liga e nós temos que ir lá resolver o problema. E outra coisa, não pode deixar para amanhã, porque produto perecível, se você deixar para amanhã, é perca total. Que beleza. Me diga só uma coisa para o nosso telespectador saber. Você hoje tem, você está implantado no Distrito Industrial. Agora, quando foi que você saiu do Alicrim e veio para o Distrito Industrial? 98. Por sinal, foi até você, que era secretário de Desenvolvimento na época, que me deu o PROAD, que era do governo Garibaldi. Eu sou muito grato. Aquele momento foi muito importante para a Esterbon, porque é um incentivo que é muito importante para as indústrias, principalmente o nosso estado, que ele tem uma carência de indústria. Mas, com esse incentivo do PROAD, foi quem fez ajudar a Esterbon estar no patamar que está hoje. São Leide, tem aquele ditado que todo mundo conhece, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu faço exatamente diferente. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E essa mulher grande, companheira, você retrata ela com fidelidade. Eu queria saber como é que foi a sua experiência de casar com um empreendedor nato e você também se tornar uma empreendedora. Você hoje dirige a parte administrativa e financeira da Esterbon, com muito sucesso. Como é que tem sido essa sua experiência desde o início até hoje? Eu costumo dizer que eu acho que Deus botou a mulher certa ao lado do homem certo. Porque eu acho que há 15 anos de idade eu já comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos comecei a trabalhar com o tio. Então, gostava muito de organizar, de arrumar. E quando a gente casou, que o Tonho trabalhava na Esterengenharia, a gente viajava muito e eu sempre tinha vontade de trabalhar. Nunca quis ficar parada em casa. E fui lutando, correndo com ele. Quando ele saiu da Esterengenharia, ele pediu o afastamento da empresa. André nasceu, a gente teve que vir para Natal. E a gente começou em 90, que foi na época que André nasceu. E a gente começou a luta. E a cada um com sua qualidade. Ele com o valor dele, o valor que ele tem. Ele sempre correndo atrás. Então, ele sempre mexeu muito bem em equipamento. Ele sempre gostou muito de crescer, de se modernizar. E eu sempre acompanhando, né? Eu tive que acompanhar. Porque ou você acompanha, ou você tinha que sair de linha, né? Então, para mim não sair de linha, eu tinha que colar junto com ele. E assim a gente vem somando, graças a Deus. Cada um com seu valor, cada um com sua qualidade. E nas áreas, né? Cada um com sua área específica. E eu acho que é um somatório das duas coisas, né? Vocês conseguem somar os dois valores. Eu acho que se as duas pessoas não tivessem valor a dar para a empresa, talvez a empresa não estivesse crescendo como ela vem crescendo hoje. Hoje ela é uma família muito grande, graças a Deus. Não só pelo trabalho da gente, né? Pelo equipe que a gente tem por trás dos bastidores. Tem o filho, André, né? Que é igual ao pai. Adora estar aqui dentro. Eles são dois lutadores aqui dentro. Correm atrás, os dois juntos. Daqui uns dias não vai ser mais só Antônio Leite da Estébio, não. Vai ser Andrezinho também. Com certeza. É verdade. Então, ele está sempre somando junto com a gente. E eu acho que o mais gratificante é isso. É o objetivo que a gente tem, que é um só. É da gente querer realmente dar continuidade ao trabalho da Estébio. Porque, como diz ele, a gente não pode parar, né? É como se a gente estivesse em cima de uma bicicleta. Se você parar, você cai. A gente tem que realmente continuar acelerando, continuar andando, para que a gente consiga continuar dando oportunidade às pessoas. Muitas vezes, você se chateia com algumas coisas que vêm. Assim, no dia a dia da gente, você se estressa, você se chateia. Muitas vezes, pensa em desistir. Mas, quando você vê que em volta disso tem tanta gente que depende de vocês, né? Tem o próprio colaborador, tem as empresas, tem os terceirizados. Então, a gente fica pensando duas vezes em realmente se vale a pena você um dia desistir. Eu acredito que nunca vai acontecer isso, não. A gente sempre está se motivando, porque a gente sempre tem pessoas que motivam a gente a isso. Então, o mais gratificante disso é ver que o seu produto está bem no mercado e ver que você também está ajudando muito ao Brasil, né? Ajudando ao Estado e ajudando ao Brasil. Perfeito. Não saia daí, a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vê simular toda quarta e sexta. Pensamento estratégico e capacitação são a chave para enfrentar o mercado competitivo. Pensando nisso, o sistema Fé Comércio, RN, disponibiliza por meio do SENAC um leque de serviços pelo atendimento corporativo. As empresas que desejam investir na qualificação dos seus colaboradores encontram no atendimento corporativo opções diferenciadas e especiais de turmas, matrículas nos cursos e locais de aula. Tudo de acordo com as necessidades de cada uma delas e perfeitamente moldado aos colaboradores. Além disso, o serviço aplica consultorias, palestras, workshops, eventos e treinamentos focados no segmento de atuação de cada empresa, desde o nível básico a pós-graduação. Agende uma visita com um consultor especializado e escolha uma das três modalidades do serviço corporativo que melhor se encaixa ao perfil da sua empresa. SENAC, uma instituição do sistema Fé Comércio, RN. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. E apenas para lembrar, a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte. A que oferece melhor leque de opções para o seu cooperado. Se você quiser mais informações, basta ligar para 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com a família Sterbon. Antônio, Toninho da Sterbon. Toninho da Sterbon e Zauleide. Toninho, eu queria começar o segundo bloco fazendo duas perguntas em uma. Quantas unidades industriais existem na Sterbon e quais são os produtos fabricados aqui nessa empresa que é modelo e exemplo para todos nós? Nelson, aqui em Parnamirim, a gente fabrica na parte congelada o sorvete, o picolé, a casquinha. E agora nós estamos começando com polpa de fruta, isso congelado. E toda a logística também é feita por aqui, aqui por Parnamirim. E agora nós temos com a filial em Macaíba, que lá é uma empresa bem moderna, a gente botou energia solar, instalou meio mega. Dá praticamente para 70%, 70% dos equipamentos, eu já estou conseguindo a geração de energia. Lá eu faço a pré-forma, que é a pré-forma, sopra a garrafa e invaso. Isso aí é um processo todo automático, é muito interessante. E foi aonde a Sterbon, esse ano de 2015, ela, eu costumo dizer que eu dei uma sorte, não sei se é, uns dizem que é sorte, outros dizem que é competência, outros dizem que... Mas é porque... Com certeza é competência, você não tem a dúvida disso. Eu vou sempre observando, né, daqui a dois, três anos, eu não estou pensando no hoje, hoje está tudo bem, eu já tenho um projeto para dois, três anos e eu às vezes eu esqueço que eu já estou com 57 anos, porque eu tinha prometido que quando chegar com 50 anos eu vou dar uma diminuída, aí eu mudei para 60, eu quero ver que quando passar de 60 eu vou para 70. Mas é porque os dias passam, as coisas vão acontecendo em uma velocidade que você nem vê passar. O pessoal diz, você vai trabalhar? Não, não vou trabalhar, vou para a festa, porque para mim isso que eu estou fazendo hoje aqui na empresa é uma festa, é uma felicidade tão grande que você não imagina. Eu queria te fazer uma pergunta, antes de fazer uma pergunta para a Zauleide. Qual é hoje o ranking da Sterbon junto às congêneres, as outras indústrias que atuam nesse segmento? Olha, Nelson, você sabe que eu sou muito sincero com você, eu nem me preocupo com esse tipo de coisa, eu trabalho e nem olho quem é o maior, quem é o menor, eu me preocupo com o meu trabalho. Mas a Sterbon, com certeza, ela hoje no ranking nacional, ela tem uma posição ali, ela não sei lhe dizer qual é. Você é muito modesto, você é muito modesto. Não, não é isso. Mas, você quer ser um excesso de modesto? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Zauleide. Ele mostrou, Zauleide, exatamente a parte industrial, tudo que compõe a fábrica Sterbon. E na área administrativa, o que você teria para dizer? Porque o telespectador está acompanhando tudo isso e está conhecendo a Sterbon de perto, vendo como funciona esse modelo de gestão que vocês implantaram com muito foco e muita competência. Como é que funciona a parte administrativa? A parte que me cabe, que é a parte de recursos humanos, a parte administrativa financeira, a parte de compras é bem voltada para a André, a parte do comercial, como tudo, é bem voltada para nosso filho. A gente procura dividir um pouco para a gente tentar dar de conta da situação. Então, assim, ao meu ver, a parte que me cabe, eu procuro ser organizada, eu procuro delegar bastante para o pessoal. Eu tenho uma turma, tenho uma equipe muito boa, muito competente. Eu trabalho muito com a parte de recursos humanos, a gente trabalha muito com pessoas, a gente procura motivar as pessoas, a gente procura fazer treinamento com as pessoas para ver se a gente consegue mais objetivos, né? Para ver se a gente consegue mais satisfação em resultados. E outra parte que também me cabe é a parte das lojas, né? Hoje a Esterbon, ela está... A Esterbon, na verdade, ela já conseguiu montar 26 lojas próprias. Das 26, 10 eu terceirizei dessas 26 lojas. E hoje eu estou com 17 lojas. Eu tenho uma parte gerencial que toma de conta, né? Dessas lojas, tem o pessoal que está lá fora, no mercado, trabalhando. É uma parte, assim, que, ao meu ver, eu administro um pouco na retaguarda. Eu administro ela um pouco de fora. Mas é uma coisa que ajuda muito a Esterbon, sabe? Ela está lá marcando presença, ela está lá divulgando o nosso produto, ela está lá fazendo com que todas as pessoas provem do produto, conheçam o produto. Porque a Esterbon tem o quê? 25 anos? Mas a gente ainda percebe que tem pessoas que, muitas vezes, querem comparar Esterbon com a multinacional, né? Então, às vezes, o pessoal, às vezes, quer dizer, será que é bom tanto quanto a multinacional? Uma que é bom, vamos dizer assim? E aí, quando prova, sabe que é bem melhor. É, e a gente costuma, muitas vezes, até fazer aquele teste cego, né? Que fala, gente, eu passo demais isso para os meus funcionários. Vamos fazer o teste cego. Na hora que o cliente duvidar, você ensina o cliente a fazer o teste cego. Na hora que ele faz o teste cego, ele percebe que realmente não tem muita diferença. O produto hoje, ele está com uma qualidade espetacular, né? Assim, não deixa a desejar em nada. É um dos focos maiores da Esterbon hoje. É padrão de qualidade, a gente trabalha. A gente tem químicos, a gente tem um controle de qualidade enorme em todas as produções. A gente trabalha com controle de qualidade. Então, eu posso dizer que a empresa hoje está segura de realmente manter um padrão de qualidade para os produtos delas. Para todos eles. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Renovados. Mas não sai daí, a gente volta já já para o terceiro bloco. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Voltamos à nossa entrevista com a família Esterbon. Toninho, me diga uma coisa, você já foi tentado a ter e aceitar parceiros no seu negócio? Nelson, aparece, de vez em quando aparece algumas pessoas. Fazendo proposta. Tem uns que perguntam, você vende a Esterbon? Eu digo, vende, que eu sou um homem de negócio. Agora, você vai ver o preço da Esterbon, você vai achar um preço. Agora, a minha vontade de não vender é que é difícil de você achar. Mas eu sou um homem de negócio, não posso dizer que não vendo. Mas, a minha vontade de não vender é que o cara... Eu acho que ninguém está disposto a pagar, não. A minha vontade de não vender. O preço é caro, né? O preço é alto. A minha vontade de não vender é que é caro. A Esterbon, eu sei que ela tem um preço. Agora, a minha vontade de não vender, porque... Olha, a Esterbon, para mim, Nelson, é como um filho, você está entendendo? Que eu peguei... A Esterbon tem a idade de meu filho. Então, é os dois filhos. É o André e a Esterbon. Zauleine, como é que foi ver esse sonho todo, que vocês sonharam desde 1991 até hoje, final de 2015, início de 2016, como é que foi ver esse sonho se tornar essa realidade tão pujante e tão bacana da gente mostrar para as pessoas aqui do Estado? Eu posso dizer que o sonho, a gente, quando começou, a gente começou com um sonho bem pequeno, né? Que era de vir para cá, de montar um negócio próprio, né? E de ter um recurso para o nosso sustento, né? E esse sonho foi lá, crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu só tenho a agradecer, né? Porque primeiro, você agradece a Deus, né? Segundo, pela parceria, que eu acho que a gente já vem há 25 anos. Na verdade, a gente já vem há 30 anos na parceria. E só tenho a agradecer ao companheirismo, né? A André também. E continuar, sim, que Deus dê forças a gente para a gente continuar crescendo, para a gente continuar dando a oportunidade que a gente vem dando e que a gente não desista, né? O meu sonho hoje é não desistir nunca. Eu espero que eu consiga realizar esse meu sonho mais para frente. Bem rapidinho, qual a sua receita pessoal para se vencer eventuais crises? Rapaz, eu acho que o principal de se vencer uma crise é você nunca desistir. É você ter um objetivo, é você ter um foco e você direcionar aquilo ali. Você nunca desistir, nunca cruzar os braços. Tem pessoas que, às vezes, vê que o negócio vai ficar fraco, vai fraquejar e tal. E desanima, né? Eu acho que você nunca tem que se render. Se você tem um objetivo, você tem que lutar, tem que correr atrás dele. Então, acho que o principal é luta, é correr atrás. Correr atrás. Então, e sua opinião sobre esse assunto? Bem rapidinho, que eu tenho outras perguntas para lhe fazer aqui. A crise, para mim, eu encaro assim, é tipo um resfriado. Se você der moleza para o resfriado, ele domina. Mas, se você reagir, eu tenho certeza que não existe crise para... Claro que nós não podemos falar que tem alguns setores, quando tem alguma turbulência na economia, na política, sofre mais. Mas tem outros setores que não sofrem tanto. Eu vou falar da Esterbon. A Esterbon mesmo, graças a Deus, eu posso dizer que há 25 anos atrás, quando eu comecei, era uma inflação galopante. Eu experimentei a inflação galopante, sobrevivi, depois teve a URV, sobrevivi, plano real. E, graças a Deus, sempre crescendo. Não teve um ano, não teve um ano que dissesse, esse ano a Esterbon não cresceu. Cresceu e tem a crise em passos largos. Porque, se começar em 91 com a crise emprestada e hoje tem mais de 7 mil, aí não tem o que dizer de crise. É um segmento que requer muito trabalho, muito cuidado, muita dedicação. Você não pode deixar para amanhã, não pode deixar nem para mais tarde, o que você tem que resolver agora. Que beleza. Tuinho, quais são os sonhos da Esterbon a partir de 2016? Olha, Nelson, eu adquiri uma empresa, Banaçu, e nós vamos fazer lá, se Deus quiser, a Esterbon tinha poupa de fruta, mas fazia terceirizado. Aí eu adquiri essa empresa e nós vamos trabalhar forte com poupa de fruta. Eu sou muito observador. Quando eu estive na Europa, nos Estados Unidos, a gente não vê tanta fruta, principalmente frutas tropicais, que é uma fruta muito boa, essas nossas frutas aqui. E a minha intenção é fazer um trabalho bom, procurar uns parceiros lá para exportar muita fruta, muita fruta. Que eu acho um absurdo aqui, na época da manga, a manga se perdeu, o cajá, a cerola. Porque, às vezes, não tem aonde você beneficiar. Eu estou montando uma estrutura para quem quiser, todos agricultores, pequenos, médios, a gente fazer um trabalho para beneficiar, estocar e botar, atender o mercado interno e externo. Com certeza. E eu quero lutar para me fazer, se Deus quiser, uma linha de sorvete só de fruta regional. Sorvete picolé só de fruta regional. Com certeza, isso eu vou fazer para o ano, isso eu não abro mão. Que beleza. Tonho, eu realmente disse a você que tinha muitas perguntas, ainda tenho, mas o diretor já mostrou o relógio. Eu queria concluir o nosso programa perguntando a você. Sua fala final, inclusive, também dando um conselho para os empreendedores que estão começando agora. O que é que eles precisam ter como receita para terem esse êxito que vocês tiveram com a Esterbon? Nelson, eu, em 90, eu era funcionário da Estéia Engenharia. Quando eu vim para Natal, eu tinha um salário razoável, porque eu sou mergulhador profissional, um salário razoável. Eu disse, rapaz, se eu ganhar pelo menos a metade do que eu ganhava na Estéia Engenharia aqui com a Esterbon, eu já estou satisfeito. E comecei a trabalhar. E eu nunca, nunca, até hoje, exagerei. Eu não posso, de maneira nenhuma, tirar o dinheiro da empresa e achar que o dinheiro é meu. Está querendo fazer festa com dinheiro alheio. Isso é um ponto. Você não pode, de maneira nenhuma, gastar mais do que você ganha. Se eu comecei ali em 91, se eu faturasse, se eu apurasse 3 mil reais no mês, eu tinha que só usar pelo menos 2,500. 500 eu já ia tendo que, comecei a investir em matéria-prima, já comprando a vista em freezer, em equipamentos mais modernos, com o dinheiro da empresa. Eu nunca desvia o dinheiro da empresa para fazer outras coisas. Todo negócio dá certo. Todo negócio dá certo. Agora, o problema é porque a maioria das pessoas, quando eles botam um negócio, o primeiro mês, você vê que diz, tem um dado aí que diz que as empresas morrem logo no primeiro ou segundo ano. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque o cara começa, ele cresce, 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 aí confunde. Ele acha que o dinheiro é dele. Ele não fica investindo na empresa, se modernizando, enxergando, olhando 2, 3 anos para frente. É por isso que acontece. Mas no Brasil, um país de oportunidade como é o nosso, um estado aqui do Rio Grande do Norte, tem poucas indústrias, mas olha, é um exemplo a Esterbon. Tem começado em 90 anos com uma frisa emprestada e hoje tem uma quantidade de frisa dessa, de geração de emprego e crescendo do jeito que está, crescendo até num ano difícil, que eu não gosto de falar em crise, vamos falar assim, num ano difícil, porque essa crise tem segmento que não foi atingido. E o brasileiro, ele é muito forte, ele se reinventa. Sem dúvida. Infelizmente o tempo acabou, mas eu tenho certeza que o telespectador que está assistindo a essa entrevista está maravilhado com esse exemplo de foco, de competência, de talento, de obstinação que vocês representam. Não só Toninho, mas você ao lado dele dando esse apoio e montando essa empresa familiar, que hoje é citada em todo o estado. Como modelo, sim, e mais do que no estado, em toda a região nordeste, se fala na Esterbon. Zauleide, eu quero agradecer por você ter participado da entrevista, agradecer a você, Toninho, por essa entrevista maravilhosa. E desejar que, de fato, esses sonhos todos que vocês falaram a partir de 2016, também se concretizem, como se concretizaram aqueles sonhos que vocês tiveram em 1991 até hoje. Nós é que agradecemos. Obrigada. Valeu, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, obrigado pela sua audiência. Tenham boas festas e que o ano de 2016 seja realmente um ano para você superar as adversidades com essa mesma trilogia, foco, talento e competência. Feliz Ano Novo. Feliz Natal e próximo Ano Novo. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Oferecimento Sebrae RN Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae pra você. Consórcio Eldorado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 Esterbon Surpreenda-se Novos sabores, muitas delícias Unifacex A única universidade privada do RN com IGC-4 E Unicred A maior cooperativa do Rio Grande do Norte O Sábio É pulseira Namela O Sábio O Sábio O Sábio O Sábio O Sábio O Sábio Obrigado.